Qual é a necessidade, Mariana, de se tratar desse assunto? É um tabu, né? Eu acho que existe muito preconceito ainda em se falar sobre isso. É um tabu que a gente tem que quebrar, porque é extremamente necessário. Muita gente pensa que, ah, se a gente falar sobre o assunto, vai estar estimulando mais ainda a pessoa. Mas é totalmente o contrário. É justamente mostrar pra quem tá pensando sobre o assunto, que tem ajuda, tem como prevenir. Tem, existe uma luz no fim do túnel. Sim. De que falam que pra cada uma pessoa que se mata, que se suicida, 25 tentaram, mas não conseguiram. Tem mais ou menos um dado, assim? Você já ouviu falar sobre isso? Tem, tem, tem sim. A maioria já tentou outras vezes, com certeza. Principalmente é que, assim, mulheres têm mais tentativas. Homens que cometem mais. Eles concluem e as mulheres não chegam até o fato. Eles tentam alguma coisa mais fatal mesmo. Então, será que eles fazem isso? Porque eles procuram uma coisa mais, assim, ah, eu vou, ou é um tiro, ou é um enforcamento. O homem talvez seja mais prático, já queira resolver aquilo. Exatamente. Por isso que eles tentam menos, mas tem mais chance de conseguir. Mulheres ficam tentando mais. Então, essas tentativas, a pessoa que conseguiu, se for ver o histórico, já tinha tentado outras vezes. É mais homem ou mulher que se suicida, assim? Tem alguma, você sabe? É mais homem, só que as mulheres tentam mais. E a faixa etária disso, assim, que tem? Qualquer faixa etária pode acontecer, tá? Desde criança até um idoso. Mas o mais comum é entre 19 e 25 anos. Muito jovem, né? Até uns 36 anos, a gente vê bastante. Eu acho que é na fase que tá consolidando a vida, às vezes fica meio desesperançoso. Sim. E tem a depressão também, sim, né? Que leva a isso. Qual que é, assim, a... Como se diz? O que faz são os suicídios? Tem um padrão que você identifica que aquela pessoa é suscetível ao suicídio ou não? Dá pra você olhar, conversar com uma pessoa e falar, ah, esse daí tem a tendência ou não tem? Tem algumas características. Não isoladas, tá? Alguns sinais de alerta. Não isolados, mas um conjunto. Claro que quase todos os casos já tem algum transtorno psiquiátrico, né? Depressão ou alguns outros. Aí tem alguns sinais de alerta que a gente fica um pouco mais de olho. Que é aquela pessoa que tá se isolando mais. Ela não tá mais se cuidando, aparentemente. Ela tá evitando muito contato, interagir com amigos, com família. Uma coisa que chama bastante atenção. Por exemplo, uma pessoa jovem, um adulto jovem. E bem de saúde, fisicamente, que começa a fazer seguro de vida. Isso é uma coisa que a gente fica bem atento. Porque do nada resolveu fazer um seguro de vida. Começa a passar os bens pra outra pessoa. Entendi. Claro, junto com o quadro depressivo. Mas é um sinal de alerta, sim. Aquela pessoa que tá falando sempre sobre morte. Fala, ah, eu não aguento mais. Eu quero sumir. Eu quero sumir. Se ela tá com o quadro depressivo, por mais que ela não fale, eu quero morrer. O fato, eu quero sumir. É um passinho pra pensar nisso. Só que ninguém sabe identificar ali. Eu acho muito difícil quando a gente tem alguém da família que tá nesse processo. E a gente, eu acho que fica tão preocupada que a gente acaba falando isso. Tá com frescura. Você quer que a pessoa saia logo. Como que a gente deve agir quando a pessoa... No caso desse. Ela muda o comportamento assim. Às vezes, a pessoa tá trabalhando, continua seguindo sua vida normal. Mas em casa, você vê que tá um pouco mais irritada. Tá com o pavio curto. Não quer muito papo. Quer mais ficar sozinha. Ou tá indo dormir muito. Ou sem dormir. E você percebe que a pessoa tá um pouco diferente. Se você for perguntar o que tá acontecendo, esteja aberto a ouvir. Não a julgar. E oferecer ajuda. Pode ser que quem tá ouvindo não entenda nada do que o outro está sentindo. Mas a pessoa tá olhando pra fora. Eu não imagino como é que é. Mas eu posso dizer que eu estou aqui. Você não quer falar tudo pra mim? Que às vezes a pessoa da família não quer. Vamos procurar ajuda, então. Não julgar, então. Isso. Não. Não falar, você tá com graça. Escutar, então, o que a pessoa tá falando, né? Sim. E não ficar tirando conclusões. Não. De jeito nenhum. É procurar ajuda. Orientar, procurar ajuda. Então, não é frescura mesmo. Nunca. Não é frescura. Não é falta de Deus. Não é. Não é falta de Deus também, né? É químico mesmo, né? Tem a parte química. E às vezes é algum fator estressante. Mas não obrigatoriamente que tenha acontecido alguma coisa. Tem a parte química, sim.